O último processo, 86 da pauta, aviso de audiência pública 14, decisão 111, de 18 de setembro de 2015, processo 000580294882586, assunto edição de emenda e suspensão de eficácia de requisitos da RBC 61. Trata-se de proposta formulada pela SPO, com vistas à aprovação para submissão à audiência pública da RBC 61, titulados licenças, habilitações e certificados para pilotos. A SPO foi proposta de emenda à RBC 61, com finalidade de aproximar os conceitos de regulamento ao anexo 1 do AUAS e ao regulamento norte-americano 14 CFR parte 61. A conveniência de tal aproximação se dá, pois foram detectadas oportunidades de melhoria em relação às sobre-regulamentações que historicamente foram feitas. Também foi identificado que é desejável a aproximação à forma de regular norte-americana, uma vez que os sistemas de aviação dos dois países são próximos. O processo foi apresentado por nota técnica, analisado pela procuradoria, caminhado para minha deliberação e ainda teve uma nota técnica da SPO após esse procedimento, propondo algumas mudanças e complementando justificativas para algumas mudanças que haviam sido já propostas. Das notas técnicas da SPO, retiro algumas informações compiladas sobre o mérito das mudanças propostas, só os títulos dela, discussão sobre definições de classe e tipo, inclusão da previsão de três habilitações classe, a saber, helicóptero monomotor convencional, helicóptero monomotor à turbina e helicóptero multimotor, terceiro, treinamentos adicionais requeridos, transição entre o modelo de mesma classe, quarto, adequação da subparte K, habilitação de tipo, quinto, inclusão da previsão para autorização de fabricantes aeronáuticos demonstrarem em voo seus produtos entregando parcialmente os controles de aeronave a pilotos não habilitados no Brasil, sexto, exclusão do termo sistema eletrônico de registro de voo, sétimo, exclusão da requalificação de habilitações, oitavo, alterações de itens da norma com prazo de transição a vencer. Aqui tem um outro item, a proposta da área técnica contempla a sugestão de supressão de alguns requisitos que estão publicados na RBS-61, mas ainda não entraram em vigor. Esse requisito entraria em vigor no final de setembro deste ano, e na tabela que eu transcrevi aqui no ato, na decisão, eu coloquei quais seriam tais esquisitos concentrados nos itens 6177, 6137, 6157, 6177, 61215 e 61233 do RBS-61. Eu considero que as sucessivas prorrogações de entrada em vigor desses requisitos causam instabilidade regulatória, podendo causar falsas impressões tanto para os pilotos quanto para as entidades de treinamento, de que nós, de fato, estaremos cobrando isso. Tendo em vista que esses assuntos foram colocados em discussão, eventual, inclusive alteração do que seria cobrado no final de setembro, entendi como necessário suspender a entrada em vigor desses itens, enquanto a gente está fazendo essa discussão com a sociedade. Sendo assim, ressaltando que as propostas em tela visam melhorar os requisitos para a certificação dos pilotos brasileiros, em especial os requisitos com prazo de transição a vencer em breve, que precisam de celeridade para não causar prejuízos à sociedade, e tendo em vista que a diretoria colegiada havia sido recomposta há apenas 17 dias dessa decisão, mas ainda não havia capacidade de realização de reuniões de diretoria, uma vez que os novos diretores ainda estavam se inteirando dos diversos procedimentos e processos tratados, por esse motivo não tínhamos ainda uma reunião de diretoria prevista, então tive que tomar a decisão de referenda dos senhores, tendo em vista urgência e relevância. Então, tendo em vista que esse assunto ainda está sendo colocado apenas em audiência pública, sua aprovação final naturalmente será feita em reunião de diretoria ordinária, a não ser tenhamos algum problema futuro. Então, tendo em vista isso, desse dia de referenda do colegiado, nos termos da regulação, pela realização da audiência pública pelo período de 30 dias da proposta da emenda 6 ao RBSC 61, de acordo com o proposto pela superintendência de padrões operacionais. Decidi ainda suspender até a decisão final da matéria assumida da audiência pública a eficácia dos requisitos estabelecidos nos parágrafos 6177A1, 61137A1, 6157A1, 61177A1, 61215B e parcialmente o estabelecido no parágrafo 61233A53, que entraria em vigor a partir de 22 de setembro de 2015, todos do RBSC 61. Determinei ainda que, assim que possível, as TECs trouxessem os senhores para a deliberação final. Comentários, senhores, referendado à decisão? Aprovado. 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 Então... 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 Obrigado.